Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do canal do Gustavo Gaier, deputado aí, trazendo tudo que é notícia nova na política brasileira todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova e pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e também comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência agora sem mais enrolação, vamos para a notícia foi tão grande que até mesmo a extrema imprensa acostumada a passar pano para esse governo, não conseguiu esconder não conseguiram jogar isso para debaixo do tapete dá uma olhada, Folha de São Paulo Lula sozinho no Itaquerão é uma curiosidade que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de mencionar porque senão a Polícia Federal arrebenta meu escritório agora e me leva embora show místio em que Lula pediu voto para Boulos captou 250 mil via Lei Rouanet o evento contou também com o patrocínio da Petrobras e do SESI então nós temos aí dinheiro público, Lei Rouanet, dinheiro da Rouanet, dinheiro da Petrobras sendo gasto nesse evento que o Lula, que foi um fracasso e que o Lula cometeu o crime de pedir votos para o Boulos show em que Lula pediu votos para o Boulos captou 250 mil via Lei Rouanet e teve apoio de Petrobras a Petrobras que agora está dando prejuízo antes dava lucro no governo Bolsonaro mas parece que sobra dinheiro para enfiar aqui olha o fracasso disso daqui super divulgado por toda a imprensa foi gasto milhões com isso daí e olha, isso aqui é o retrato do fracasso mas ganhou nas urnas e reclamar pode ir preso por que eu estou mencionando isso? vamos lá Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade não só pela reunião que ele fez com os embaixadores mas também por causa disso daqui que eu quero mostrar para vocês dá uma olhada TSE condena Bolsonaro por atos do 7 de setembro de 2022 por 5 votos a 2, ministros condenaram o ex-presidente à inelegibilidade e pagamento de multa por atos realizados no bicentenário da independência mas espera aí esse 7 de setembro de 2022 no qual Bolsonaro participou ele não pediu voto nem para ele nem para ninguém e esse evento do lado aconteceu sem dinheiro público teve o evento na avenida e depois o evento do lado onde financiadores, empresários ajudaram e contribuíram foi um carro de som só com dinheiro privado então preste atenção não houve dinheiro público não houve pedido de votos e Bolsonaro foi condenado a inelegibilidade pelo TSE olha só no dia 31 de outubro do ano passado por abuso de poder indevido dos meios de comunicação durante a comemoração do 7 de setembro data da independência do Brasil pouco menos de um mês antes do primeiro turno das eleições então ele foi condenado por não pedir voto no evento privado só que aí nós temos agora uma situação diferente que é a situação do Boulos como vocês viram até puxar de volta aqui como vocês viram um evento que teve dinheiro público divulgação com dinheiro público lei Rouanet envolvida pedido de votos e showmícios de artistas se isso daqui não for o bastante para deixar uma pessoa inelegível Lula é inelegível e o Boulos impossibilitado de ser candidato então eu não sei o que é porque isso aqui é exponencialmente mais grave do que o que o Bolsonaro fez e foi condenado foi pedido explícito de votos num evento com dinheiro público usando a estrutura do governo mas voltando ao fiasco um pouco o fiasco foi tão grande que até esse trio aqui que sempre passa pano de forma vergonhosa teve que falar a verdade nesse momento olha só sobre as ausências e tem ausência de trabalhador lá inclusive viu Thales e Josias a nossa reportagem está lá neste momento e o que o nosso repórter diz o que a gente vê aí é só bandeiras assim um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians não teve muita adesão do povo não pelo que a gente pôde perceber até este momento segundo os relatos da reportagem que está lá no local Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo com a chegada ali dos trabalhadores o evento está de certa maneira começando há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde tem alguns shows acontecendo e tudo mais no entanto o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras né Josias a gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou para a gente mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo Josias nunca aconteceu nunca aconteceu nunca houve adesão da população só nas urnas só e é impressionante apenas nas urnas que você tem adesão da população mas o crime aconteceu está aqui ó Lula pede votos para Boulos em eventos pagos pela Petrobras isso é um crime que deveria tornar cancelar o registro do Boulos para a candidatura e tornar Lula inelegível porque isso é muito pior do que isso que não houve dinheiro público que foi um evento privado e não houve pedidos de votos não houve nesse evento que o Bolsonaro foi condenado a ineligibilidade não houve pedido de votos agora se isso não acontecer e a gente provavelmente sabe que não vai porque o TSE é na verdade o puxadinho do PT o que a gente pode nos alegrar um pouco pelo menos é que a última pesquisa mostra que o Ricardo Nunes está praticamente 10 pontos na frente do Guilherme Boulos se der segundo turno seria esse o resultado 46,8 para Ricardo Nunes 37,6 para Guilherme Boulos o que nos alegra é saber que Boulos não vai ser prefeito de São Paulo Deus nos livre de colocar um terrorista de um grupo que invade propriedade privada que nunca trabalhou na vida que acha que a Venezuela é uma democracia e acha que Cuba é uma democracia Deus nos livre de colocar um cara desse na prefeitura da maior cidade e mais rica cidade do nosso país mas é isso tem ele Alexandre de Moraes falando nem a pau foi uma frase dita por ele em Londres nesse último evento e o nosso tema principal de hoje é exatamente isso a falta de transparência que marca as viagens dos encontros e as agendas dos ministros do Supremo Tribunal Federal não existe transparência alguma em relação a essas viagens e eu começo com a nossa querida Karina para falar sobre este tema tudo bem Karina seja muito bem vindo ao Sem Rodeios Olá Guilherme é um prazer enorme estar aqui com você com o Serrão com o Marco Antônio para mim é uma alegria estar aqui embora a Cris vai fazer muita falta eu agradeço a ela por ter aberto essas portas a mim a Gazeta do Povo que nós já fizemos um programa juntos e agora voltando aqui em grande estilo no Sem Rodeios para mim é uma honra e um prazer enorme já agradeço desde já esse convite maravilhoso que eu não demorei para aceitar e vamos lá vamos falar sobre essas essas viagens dos ministros do STF que já não são novas para quem não se lembra esses encontros já aconteceram com o LID do Jorge Doria do João Doria que eles já se encontravam ali nesses ambientes nada mais é que um grupo de um establishment que se reúne para se articular e falar livremente para fazer projetos e programas para a nossa sociedade sem o consentimento popular porque eu vejo uma única frase que é tudo no STF nada contra o STF e nada fora do STF para quem conhece a história sabe muito bem a quem pertence essa frase e o que ela representa enfim é isso que eu como eu vejo hoje essa falta de transparência e essas articulações completamente questionáveis do STF até mesmo em não apresentar transparência porque eles têm total eles abrem eles têm total acesso à privacidade de qualquer cidadão mas ninguém pode tocar na privacidade dos senhores desses ministros do STF e aqui começa todo o embrólio o embrólio é esse as narrativas começam a aumentar esses grupos que financiam esses ministros da Suprema Corte eles estão completamente diretamente ligados ao Supremo Tribunal Federal muitos deles tiveram as suas contas os seus os seus processos judiciais arquivados outros não depende do grau de aproximação e relação que você tem com cada um desses ministros é isso que revela hoje isso é grave gravíssimo e num país que fosse realmente democrático isso jamais poderia estar acontecendo mas como o Brasil não é mais uma democracia isso virou somente retórica e narrativa aqui pra nós comentarmos infelizmente né Carina a gente chegou nessa situação Jorge Serrão só pra citar esse último fórum que os ministros foram ali acompanhado também do AGU o Bessias e outras autoridades lá em Londres do dia 24 ao dia 26 eles ficaram num hotel península com diárias que variavam entre 1.200 a 7.500 libras esterlinas de 7.700 reais a 48.200 reais Jorge Serrão a vida tá muito boa quem tá pagando sou eu você a Carina e o Marco Antônio e mais uma galera aí Serrão amigos meus amados haters saudações meu povo da Gazeta do Povo e saudações especiais a Carina Michelin que tá chegando hoje com a gente aqui uma grande alegria fazer programa com você vai ser um grande prazer vamos trocar ideias aqui fantásticas com certeza um beijo para minha musa Cristina Grêmio mas agora tenho também uma outra musa eu sou um colecionador de musas o meu coração graças a Deus é um coração aberto para ter muitas musas ainda bem agora eu queria ter no Brasil e no meu coração a musa da democracia essa musa ela não tá querendo nada com a gente isso é assustador assustador apavorante essa história de que o Brasil é controlado de fora pra dentro aqui é uma grande colônia de exploração sempre mantida artificialmente na miséria esse é o conceito mais claro do Brasil sempre foi assim agora a coisa tem ficado pior de uns tempos pra cá em que grandes decisões estão sendo tomadas lá fora com a participação de quem parece que tá mandando de verdade que aqui no Brasil vocês sabem a gente já cansou de repetir temos a mais grave crise institucional da história na qual o poder judiciário está mandando mais que os demais poderes isso é esquisito o poder judiciário está fora do seu papel originário então tá tudo estranho demais no Brasil aqui o executivo não governa direito o legislativo não legisla o judiciário tá fazendo política o que não deveria fazer e quem deveria fiscalizar não fiscaliza é impressionante então daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto da fiscalização aí mas de cara essa reunião de fora pra dentro aqui o Brasil toda hora tem assistido repetidamente essas reuniões esses fóruns internacionais ou encontros secretos na verdade né bancados por grandes empresas transnacionais essa última reunião disse que o patrocinador foi uma empresa de tabaco tabaco a empresa tem ações grandes lá no Supremo Tribunal Federal mas ela está querendo discutir o voto no Brasil que bacana né enquanto eles se divertem o brasileiro toma fumo acho que é isso né que aconteceu mas dureza é assustador de novo está acontecendo do conosco institucionalmente é totalmente fora da realidade você ter a presença de membros do judiciário ostensivamente lá fora participando de encontros nos quais não fica clara a devida transparência sobre o que foi debatido esse evento de Londres por exemplo a imprensa não teve acesso nem os amiguinhos da grande mídia a mestrada tupiniquim pichuleca tiveram acesso foram censurados caramba a censura está terrível em todo lugar até em Londres estão censurando nem lá deram acesso ao pessoal porque o que eles estavam discutindo era secreto e era tal de um grupo pelo voto eu queria saber que voto de que voto de quem voto pra quem quando o grande interessado em saber de tudo que é o eleitor brasileiro ficou sabendo de nada então esse tipo de coisa tem que mudar da mesma forma daqui a pouco a gente vai falar disso também viagens agora todo mundo os poderosos do Brasil podem viajar à vontade nas asas da força aérea brasileira que parece que virou uma companhia aérea paralela para proteger quem você quer esconder e não identificar para onde aquela autoridade está viajando não tem transparência pior agora vem o tribunal de contas da união que não é tribunal é apenas um conselho de contas um órgão de fiscalização ligado ao poder legislativo ele disse que não é preciso saber em nome da segurança nacional dessas autoridades para onde elas estão viajando nos aviões da FAB a comissão de fiscalização e controle da Câmara pediu e o TCU disse que a FAB não precisa informar os destinos dessas viagens então o órgão de fiscalização diz que não precisa ter fiscalização completa a lei de transparência é driblada o artigo 37 da constituição é rasgado o tempo todo então a gente não fica sabendo de nada e essas autoridades protegidas de tudo é duro viver no Brasil é isso aí pessoal nem dá para perceber né cara ali o esvaziamento ali tanto de pessoa que tinha que tinha neste neste evento do Lula né quantas pessoas tinham lá né a gente fica meio que na dúvida tanto de apoiadores que ele tem tanto de votos que ele recebeu e não ninguém praticamente ele pode fazer cara ele vai criar trauma disso ele não vai querer mais fazer esses tipos de eventos porque toda vez que ele faz é um fiasco toda vez que Bolsonaro faz algum tá certo lota de pessoas o inelegível né quanto o presidente ali o campeão não consegue arrastar uma multidão para um evento num feriado né eles dão desculpa de que não foi divulgado realmente eu não fiquei nem sabendo deste evento que iria ter do Lula né realmente mas eu tenho certeza que quando se trata de esquerda quando se trata do Lula foi gasto muito dinheiro para divulgação e as pessoas ali que do meio esquerdista ali eu tenho certeza que estavam sabendo quem segue o Lula ali tenho certeza que estava sabendo deste evento só não quiseram ir né não quiseram ir né eles não apoiam eles simplesmente eu acho que no dia da eleição eu acho que o pessoal ali que foi votar no Lula eu acho que eles estavam pensando não tenho nada para fazer mesmo vou sair daqui de casa e vou lá votar no Lula eu não gosto do Bolsonaro parece que foi isso porque realmente o cara não tem apoiadores tudo que ele faz envolvendo a população envolvendo a audiência que pode acontecer alguma coisa é vira fiasco como foi a live a live que ele fez não durou nem se eu não me engano uns três meses aquela live foi cancelada por ele próprio né inventou uma desculpa ali de que estava é sem tempo por conta das viagens mas não foi nada disso não tinha audiência colocou até um jornalistinha da Globo né o Oxoa né para tentar ali ver se conseguia audiência não conseguiu foi um fiasco é e agora mais uma coisa né não tem apoiadores ele não tem apoiadores é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas desde já agradeço valeu